Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? Esse vídeo aqui é pra gente fazer um desodorante caseiro que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de agora e eu vou te explicar. Vem! Amor! Amores! Antes de tudo e de qualquer coisa, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o meu joinha e me segue no Instagram que é marciaromerooficial e eu tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo de lá também que é super interativo, eu respondo todo mundo que me chama no direct e eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Vem! Para com tudo, com esse blá 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 e vamos começar essa receita eu vou te explicar o porquê que você precisa mudar o seu antitranspirante Gente, sim, eu descobri um dia desses que o nosso desodorante ou melhor, o nosso antitranspirante esse mesmo que você tá pensando, que dura 48 horas Sim, ele tem alumínio e isso faz super mal pra nossa pele, tampa os poros Gente, faz um super mal, sério porque imagina uma coisa que é natural, que é a transpiração e de repente a gente vai lá e coloca um tampão vamos colocar assim, né? Pra gente não transpirar Eu sei que incomoda muita gente, tem muita gente que tem super problema com isso Então hoje eu vou te dar uma receita que você pode substituir sim e fazer um teste aí, porque cada um tem um jeito, cada um tem um tipo cada um tem um tipo de pele mas eu tenho certeza que essa receita pode mudar o seu dia a dia, tá? Então eu vou falar pra vocês quais são os ingredientes que a gente vai precisar Hoje nós vamos precisar de leite de magnésia e óleo de coco, que é o nosso querido aqui do canal A medida, gente, é super simples, tá? 80% de leite de magnésia e 20% de óleo de coco É esse vidrinho de leite de magnésia e colocar de 20 a 30 gotinhas de óleo de coco justamente pra dar aquela hidratada na pele também E claro, né gente, o cheirinho do óleo de coco é maravilhoso não irrita, não fica aquele cheiro insuportável e vai fazer toda a diferença na sua pele e no final do dia você vai ver que ela vai estar limpinha, hidratada, bonita e também com aspecto de saudável O antitranspirante, gente, ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim inclusive pras nossas vias aéreas porque aquele negócio pra fazer fumaça vou te falar que até irrita o meu neném ele fica, ai mamãe, que cheiro ruim gente, aquilo é péssimo, péssimo até pra gente ficar inalando aquilo, aquilo é ruim a diferença é que o leite de magnésia, né? essa receitinha é uma receitinha caseira é importante sim coloca num vidrinho diferente lava um vidrinho de desodorante de rolom coloca dentro, leva na bolsa faz um teste porque você ir alterando o seu dia a dia você ir mudando a sua rotina com coisas mais naturais faz bem pro seu corpo faz bem pro meio ambiente faz bem, sabe, pra nossa saúde então é importante a gente ir alterando o nosso dia a dia com coisas mais leves com coisas mais naturais mais light, né? viver light é tão bom essa receitinha realmente foi muito rapidinha um super beijo que Deus te abençoe abençoe a sua família e até o próximo vídeo tchau! tchau!